Tudo bem, estamos trabalhando as orações, observando como a devemos classificar e como se nota esse primeiro bloco com as orações coordenadas sindéticas, o foco está na conjunção. Ah, meu senhor, meu filho, minha filha vai fazer prova de oração coordenada. Manda a criatura estudar as conjunções. Isso ocorre, por exemplo, aqui em casa, ah, vai cair tal coisa, estuda a conjunção. Antes de vir tirar dúvida com o pai, estuda a conjunção. Então, não sei se vocês vivem já a realidade doméstica e tem que ensinar alguém, mas isso é muito bom. Melhor forma de aprender é ensinando alguém. E isso, para vocês, é relevante. Quando a gente fala que precisamos ser autodidata, é isso daí. E o autodidata, ele aprende, se organiza a ponto de ensinar. Eu sempre tomo como referência ensinar uma criança. Será que você conseguiria explicar para uma criança? Aí a gente toca no fundo por quê? Você tem que usar as palavras adequadas, abaixar, diminuir aquele ritual teórico, conseguir chegar até a criança. Então, é bacana quando a gente imagina que você não vai ensinar nada para ninguém. Eu sou eu, não tenho filho, não quero ensinar nada para ninguém. Eu não quero ser professor, eu quero passar no concurso. Então, foco. O que é foco? Ah, preciso da oração coordenada? Não, você precisa da conjunção. E por tabela, aprende as orações coordenadas. A gente não tem controle sobre o autor das questões, então faça o ciclo completo. Bem, vamos agora passar pelas conjunções do bloco 2. Conjunções do bloco 2. Ah, professor, as que abrem as orações subordinadas adverbiais. Formam um conjunto de nove tipos com altíssima recorrência na prova. Não dá para bobear, gente. Então, caprichem esse grupo especial. Só que é isso. É o estudo, é o estudo das conjunções. Então, bloco 1 e bloco 2, que nós trabalhamos em conjunções, você tem que entender que isso nós dividimos, mas formam um pacote só. Com a classificação tão distinta, coisas tão difíceis, mas é o estudo das conjunções com significado, com valor semântico. Vamos relembrar agora em ordem alfabética, como aí está. E é bacana, eu já disse isso para vocês, a memória não guarda as coisas por ordem alfabética. Ah, você vai numa festa de criança. Do que mais você gosta de comer? Então, você vai listar por ordem alfabética? Claro que não. A gente vai listando pelo olho gordo. Nossa, professor, aí eu gosto de coxinha, sacaram? É, eu gosto de pastelzinho, empadinha. Sacaram? Não é ordem alfabética. Ah, das pessoas que passaram pela sua vida, você tem lembrança de quem? Você acha que você vai colocar em ordem alfabética? Você vai colocando de acordo com as dores, as alegrias, as lembranças, os problemas. É isso que é bacana entender. Existe uma ordem alfabética que é boa para encontrar as coisas. Bem? Agora, na memória, quando nós trabalhamos isso, ensinei para vocês, como eu guardei pela primeira vez. Busque o seu jeito, crie uma forma de memorização, e isso é muito importante. Porém, a ordem alfabética não é. Bom, vamos lá. Causal, ele faltou porque passou mal. É a clássica conjunção porquê, introduzindo causa. Mas para a prova, fique muito atento ao porquanto. Estranha, incomum no nosso dia a dia, mas com alta presença na prova, né? O enfeito ficará bonito, porquanto ele sabe montá-lo. Esse porquanto, quando eu leio, eu traduzo com o porquê. Porque ela sabe montá-lo. A gente não tem afinidade nenhuma com o porquanto, o porquê ajuda a entender. O porquanto e o porquê, exatamente o mesmo valor. O como, cuidado com o como, que ele é múltiplo no português. Entre os sentidos possíveis, aí está o de causa. Sempre que usamos o como como conjunção causal, ele vem na ordem inversa. Vem primeiro a oração causal e depois a principal. Então você tem que dizer, como ele chegava antes, é uma oração subordinada, de verbal causal, sentava no melhor lugar, é a oração principal. Tá bem? Então além das causais, temos as comparativas. O como, introduzindo igualdade. Ele é bravo como uma fera. O mais do que, é importante frisar, essa relação, né? Para criarmos superioridade ou inferioridade. Ele é mais rápido, ele é menos rápido. Isso ajuda a ler. E o que cai muito em prova é esse do da comparação facultativa. Então, ele é mais rápido do que os outros ou ele é mais rápido que os outros. Ele veio mais rápido, é a oração principal, do que os outros, é a oração subordinada, de verbal comparativa. Ah, Berson, mas como que a oração se nem verbo tem? É que ele fica subentendido. Ele veio mais rápido do que os outros vieram. Ele é bravo como uma fera é. O verbo da oração subordinada comparativa fica implícito. Nós temos também outras formas de comparar, assim como, tal como, tal qual, que são formas que nós usaremos também para produzir as comparações. Concessiva, meu Deus, essa é a grande conjunção do concurso, aquela que você vai trabalhar para valer, né? O embora é a matriz, mas cuidado com a conjunção com o quanto, cuidado com a conjunção posto que, né? Que o brasileiro, principalmente na área jurídica, usa com valor causal e a gramática o que é como conjunção concessiva, e é isso que vale numa prova, tá bem? E há várias expressões, várias expressões com valor concessivo que vale a pena você ir colecionando. Não obstante, em que pese, em que pese a opinião do fulano de tal, há despeito de, não são conjunções há despeito de, em que pese, mas é aquilo que numa prova a banca vai adaptando a redação e troca uma expressão pela outra. É isso que eu tenho que começar a compor, palavras, expressões com valor concessivo. Algumas podem ser preposições, outras podem ser expressões formando um conjunto, outras poderão ser conjunções, mas eu tenho que formar um grande conjunto, é uma das principais classificações. Legal? Então aqui na primeira construção nós temos a oração subordinada adverbial concessiva e o jogo prosseguiu a oração principal, tá bem? Vai levando a classificação junto, né? É como se fosse uma onda, não dá para separar de repente o cirido, o caranguejo, você vai junto, vai embolando, tá legal? Condicional, condicional, temos a conjunção C, sem dúvida alguma, a que mais efetivamente usamos, a parceria com o caso tá sempre aí, e essa parceria tão grande, não sei se você, será que você faz isso? É muito comum na linguagem oral do brasileiro usar se caso. Se caso ele vier, as duas andam tão uma do lado da outra, né? A gente usa o tempo todo a conjunção condicional C, a conjunção condicional caso, a gente usa uma pela outra para testar se é condição, o uso é tão próximo, tão próximo o que o brasileiro fez? Juntou as duas formando um pleonasmo vicioso. Se caso, não deve ser usado no português. Ah, se eu receber a grana amanhã, se caso eu receber a grana amanhã eu te pago. Não vai pagar. Com esse monte de condição, se caso, não vai te pagar. É certeza que é calote. Notem que nós temos expressões adverbiais de dúvida como acaso, por acaso, que aí não tem problema nenhum. Se acaso, se por acaso, ó, show de bola. O que não pode é se caso. E se você ficar de orelha em pé na fala dos outros, não em busca de fofoca, da vida alheia, não. Em busca de fatos linguísticos, você vai logo notar que a boca do brasileiro repete de maneira muito recorrente, se caso ele vier, se caso ele falasse. Isso aí é um pleonasmo vicioso muito, muito comum na linguagem do dia a dia. Legal? Então vale a pena frisar que você, como estudante da norma culta, deve evitar. Então, se, caso, contanto que, desde que, sem que, conjunções condicionais. Conformativa, forma um grupo importante, um certo conjunto interessante. E vejam como aí de novo. Como na causa, na comparação de igualdade, na conformidade, tem que ficar de olho, gente. Se a coisa já é confusa, imagine uma que tem o poder do bom brilho de ter mil e uma utilidades. Então palavras como que, se, como, você precisa ter a responsabilidade de já ir arquivando essas meninas. Tá legal? Então quando o como tiver o valor de conforme, é uma ideia de conformidade. Então aqui, como ele disse, oração subordinada adverbial conformativa, o presidente já sabia de tudo, oração principal. Muito difícil a pergunta sobre a classificação da oração. Extremamente comum a pergunta sobre qual o sentido do como. No lugar do como, poderíamos usar segundo, consoante. É aí que você tem que formar a classificação, o sentido, ter a matriz na frente do cérebro e compor os integrantes da família. Tá legal? Agora a consecutiva, muito importante também, muitas questões. Nós temos aquele grupo que se forma a relação com causa e consequência, usando tão, tal, tanto, tamanho, vinculados ao que. Essa é uma estrutura que forma com o que a oração consecutiva, a oração que abre uma consequência. Olha os dois exemplos aí. Estava tão nervoso, qual que é a consequência? Que começou a gaguejar. Ele estava com tal nervosismo, qual que é a consequência? Que não quis falar com vocês. Então, ele estava com tal nervosismo, é a oração principal, que o conectivo, oração subordinada adverbial consecutiva. O que o que está abrindo é que a oração subordinada adverbial consecutiva. O que? Conjunção consecutiva. Também não deixe de perceber que nós vamos ter algumas expressões que abrem a ideia de consequência, como de sorte que, de maneira que, de modo que e similares. Então, percebam que a gente está aprendendo agora a nomear a oração. Se houvesse uma pergunta sobre a nomeação das orações, é isso que nós estamos fazendo. Quando você estudou as orações adverbiais, as orações coordenadas sintéticas, você reviu um grupo relevantíssimo em que o fator semântico das conjunções é recorrente nas questões de prova. Tá bom? Vamos em frente. A próxima é a final, em que você tem que criar essa parceria. O para que e o afim de que você tem que amarrar ali. Então, o para que tem valor final quando ele foi trocável por afim de que. Porque o para que, no português, tem mais de um uso. Mas será ideia de finalidade quando trocável por afim de que. E daí, eu vou colocar aqui, mas já avisando vocês que esse porquê equivalente a para que é um arcaísmo da língua portuguesa. É algo que está fora do uso. Tá bem? Mas, como nós não controlamos a questão, pelo menos você viu uma vez na vida. Então, nós temos esse porquê de uso arcaico, ou seja, não está mais no português contemporâneo. Esse porquê, quando tiver o valor da matriz, afim de que, ou para que, ideia de finalidade. Se cair na tua prova, é porque a banca realmente estava naqueles dias horríveis. Tem um monte de formas de complicar a nossa vida. Pra que mexer em coisa velha? A penúltima é a proporcional, em que duas expressões muito parecidas vêm à tona, né? A proporção que e a medida que. Então, mantém as duas juntas. A proporção que é a matriz. E temos outras, né? Como há o passo que. Quanto mais uma coisa, mais a outra. Só que o quanto mais é que está abrindo a proporcionalidade. E a outra é a oração principal, tá bem? E, por fim, a famosa conjunção temporal. Trago quatro exemplos. Vejam como quando é a matriz. Logo que, logo que, trazendo o sentido de tempo, a conjunção mal, olha o mal com ela aí, como ele tem vários us no português. Mal entrou e já saiu. Mal foi até ali e voltou xingando. Esse mal traz uma ideia temporal. O enquanto, né, gente? O enquanto, ele é muito importante em concurso público. Ele tem a classificação, vamos dizer assim, canônica de tempo. Mas vejam que ele traz várias sutilezas, como simultaneidade de ações, contraste entre ações. Então, fica meio de olho nele, porque você pode encontrar nele o momento que a banca pergunta além, além do valor temporal que ele pode ter. Se a banca fala sobre a simultaneidade, enquanto você dormia, ela limpou sua carteira. Há uma simultaneidade entre dormir e limpar a carteira, não no sentido literal, né? Estão percebendo que há vários detalhes que o enquanto propicia a banca. Fique ligado, tá bem? Nós vimos aqui nove conjunções, nove, né, classificações de oração, e é isso que é bacana. É muito, é muito. Você tem que fracionar. E repito, há uma escalada de focos, e o primeiro ponto a ser focado é a conjunção, o seu valor, a sua classificação. somando as adverbiais com as da oração coordenada, formamos um total de 14 tipos de friso. Friso porque raro é a praude portuguesa em que não estão presentes. É o seu grande estudo. O que vier depois forma-se como um plano secundário. Então, esses dois blocos unidos formam um estudo muito importante na sua preparação. Valeu?